E essa é a Iso Motors Toyota, uma grande concessionária, onde você faz um bom negócio, compra o seu Toyota com condições muito acessíveis de pagamento, com facilidades e serviços incríveis, né? A Toyota faz parte, a Toyota, desculpa, a Iso Motors Toyota faz parte do grupo Iso, que é um grupo que realmente tem um atendimento muito privilegiado para qualquer cliente. Serviços, como eu falei, bem exclusivos e especiais. Aqui você tem o Emergency Line, que é um plantão 24 horas em qualquer parte do Brasil, não é isso, Reni? Isso, durante o dia, a noite, onde a pessoa precisar de socorro, esteja onde for, no Brasil a gente vai dar socorro porque a gente nunca vai ficar perto. Bom, eu estou falando isso por quê? Porque na hora da gente comprar um carro, principalmente um carro bom, um carro com qualidade, a gente tem que pensar também na qualidade de serviço, de atendimento, da forma de pagamento. E esse lugar é nota 10. Venha sem medo, sente, converse com o vendedor, daqui você não sai sem o seu Toyota. Agora, essa semana especial, eles estão com uma promoção muito boa, em cima desse carro que está aqui atrás, que é um carro muito bonito, um carro que vem com itens de conforto e segurança que você não imagina. E realmente vai te proporcionar muita qualidade, tanto na cidade, quanto para você que quer pegar qualquer tipo de estrada. Essa daqui é a Hilux SW4? SW4 V6, a gasolina. É um modelo que está muito bonito, né? É uma novidade e hoje a gente vai mostrar ele em detalhes para vocês. Primeiro vamos falar da parte externa, inclusive um pouquinho do motor. Tem algumas modificações daquele outro carro que era comercializado logo que... Isso, que nós tínhamos até então só disponível esse carro na versão diesel, tá? Com um motor de quatro cilindros. Agora nós já temos aqui essa V6, que é um motor de seis cilindros a gasolina, e também estamos, brevemente, recebendo também o motor quatro cilindros a gasolina. Mas vamos falar principalmente dessa aqui, esse é o top da linha SW4. É, a carroceria é praticamente a mesma, mas tem alguns itens externos que o deixa muito mais bonito, né? Esse carro ficou bem mais luxuoso. Ele tem alguns itens a mais do que a conhecida diesel, por exemplo, você vê que os pneus dela são maiores. Mostra aqui, Luiz, olha só. E são especiais também para pegar qualquer tipo de estrada, né? É um carro projetado para ser um carro off-road, tá, Cláudia? Então é um carro para qualquer tipo de terreno. Ele vem com um para-choque, aliás, o para-choque não, ele vem com o estrigo dele emborrachado. Olha que bonito que tá. É, ele vem com alguns itens, mas ele tá equipado com um sistema ABS de freios, que normalmente na linha diesel nós não teríamos. Então ele vem com uma série de opcionais, inclusive internos, a mais do que a linha diesel, que era uma linha mais simples. Tá. Bom, esse é um carro grande, é um carro espaçoso, é um carro até pesado, mas tem um motor muito bom para suportar tudo o que ele oferece. É um motor de seis cilindros, tá, um motor 3.000, é um motor realmente muito potente. Apesar de ser um carro grande, pesado, ele tem um desempenho ótimo graças a um motor de seis cilindros. A Toyota não vai fazer qualquer coisa não e esse carro é um carro nota mil, tá? Em termos de espaço e opcionais internos, a gente vai mostrar para você o que ele tem para oferecer. É um carro que vem muito completo, esse carro já vem com ar-condicionado, direção hidráulica, já vem equipado com som. Ele só tem na versão automática? A V6 só vem na versão automática com tração automática. E ele também está equipado com piloto automático, coisa que nas outras versões não tem, tá? Joia. Teto solar elétrico. Acelamento de vidros elétrico. Atrás, olha o espaço como é bem especial. E o bom é o seguinte, se você precisar de mais espaço para guardar suas malas no bagageiro, esses bancos também são relativos para frente e aumenta o espaço de bagagem. Eu gostaria de mostrar, Cláudia, que você vê que é uma coisa muito fácil de você transformar esse carro praticamente num utilitário, tá? Que vai ficar com um espaço fantástico de bagagem. Então vamos mostrar aqui, olha só. A gente vai abrir o bagageiro para você sentir o que realmente esse carro tem para proporcioná-lo. Você vê que o acionamento desse vidro traseiro, ele é elétrico e você também tem o controle de olhar no painel. Uhum. Aqui, ó. Você vê que normalmente o bagageiro dele já é bem espaçoso, mas ainda existe uma outra maneira de você abrir mais espaço nesse bagageiro que eu vou mostrar para você. Tá, ela vai mostrar lá, quer dizer, você pode colocar os bancos para frente e realmente o espaço fica muito grande. Como a Irene falou, esse carro pode ficar como um utilitário. Você que quer ir para a sua casa de campo, para a sua fazenda, precisa levar bagagem. Você que trabalha aqui na cidade, mas precisa de espaço dentro do seu automóvel, gente, olha que espaço bárbaro que fica esse carro, tá? É realmente bastante lugar para você colocar tudo o que você precisa. E com todo o conforto interno que a gente já falou, dá para sentir que com certeza você com esse carro só tem muita tranquilidade, muito conforto. E falando em Toyota, você tem ao mesmo tempo muita segurança. Irene, ele vira uma cama enorme. Você vai ter que socializar alguns clientes. Deixa eu ir para lá, porque senão você não vai ouvir. Espera aí, deixa eu passar para lá. Fala. Os clientes que têm criança pequena ou mesmo adolescente, dá para ir tranquilamente dormindo atrás, né? Dá para ir dormindo. Olha que beleza, gente. Ficou uma beleza. A gente vai passar preço desse carro? Vamos sim. Nós estamos em oferta especial para quatro unidades que eu tenho em estoque. Tem disponibilidade de cores? Eu teria ainda em azul marinho, preta e prata para a fronte-entrega nesse carro. Que são as cores mais bonitas, né? Esse carro fica muito bonito nessas três cores. Realmente, você vai amar, venha conhecer, tanto a azul marinho como você está vendo, quanto as outras duas são muito bonitas. Preço dele? O carro é fantástico, agora o preço é melhor ainda. Preço normal de lista dele, 61 mil dólares ou 61 mil reais. Tá? Como você quiser. Nós vamos fazer agora para essas quatro unidades que nós temos em estoque, os 57 mil dólares comerciais. 57 mil dólares comerciais, 57 mil reais para você ter um carro desse dentro da sua casa. Vem a Isomotor Toyota, converse, faça uma boa compra. Com certeza, eu acho que vai ser a melhor que você vai fazer durante esse ano. Se presenteia e o Natal está chegando, você já pode comprar adiantado. Endereço daqui? Avenida Europa, 149. Telefone, Irene. Mudou o telefone, presta atenção. É 816-6700. 816-6700. O Isomotor Toyota. Vem para cá que você vai gostar e muito. Anota mil. Esse é você. O Isomotor Toyota. 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 O Isomotor Toyota.